Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Irmãos, a paz do Senhor. Livro de João, capítulo de número 1, verso de número 42. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Agradecer a Deus pela vida do pastor Reuel e toda a diretoria. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero saudar aqui também meu amigo, Jaziel, Zeca, a minha esposa, a irmã Raíza, o João, melhor filho do mundo. Deus abençoe. Pastor Henrique, muito obrigado. Deus abençoe. Quero transmitir também o meu carinho, o meu abraço ao meu amigo particular, pastor Alex Gonçalves, do Rio de Janeiro. Pastor Bruno Hassan. Deus abençoe. Estender também aqui o meu agradecimento ao meu pastor José Roberto Cassiano, lá de Indaiatuba. Que Deus em Cristo continue abençoando. Quem encontrou o livro de João, capítulo de número 1, verso de número 42, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor e a palavra do Senhor é a verdade. Se assente glorificando o nome do Senhor com a sua Bíblia aberta, por favor. Irmãos, é interessante o texto, capítulo 1, verso 35, aonde a Bíblia diz que no outro dia João estava com dois dos seus discípulos e quando ele viu Jesus passar, ele olhou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus, verso 37. E os dois que ouviram dizer isso, largaram o que estavam fazendo imediatamente e começaram a seguir a Jesus. Eu comecei a pensar, porque o pensamento é importante. Toda a ação pensada, a tendência é sempre dar certo. Todo ato impensado, a tendência sempre é dar errado. Eu disse, o que faz dois homens adultos formados apenas ver um homem passar, largar o que está fazendo e seguir o que está fazendo e seguir o que está fazendo. Eu comecei a pesquisar e eu entendi que eles eram conhecedores da profecia. Que profecia? A profecia que nasceu na primeira igreja. Aí você olha e diz assim, Tiago, a primeira igreja é lá em Atos. Não, a primeira igreja é lá em Mateus 16. Também não. A primeira igreja, no meu entendimento, e você dá glória a se entender a palavra, está lá no Gênesis. Quando Deus forma um jardim no Éden. Não é jardim do Éden, é um jardim no Éden. Coloca ali o homem e a mulher, com toda a sua educação, ele pega na mão do homem e da mulher e diz, vocês vão tomar conta de tudo isso daqui. O que é que vocês acham? Eles vão olhar para Deus e vai dizer, isso aqui é um paraíso. Aí Deus olha e diz assim, vocês gostaram? Nós gostamos, nós amamos. Viu? Vocês acham que vocês conseguem tomar conta desse jardim? Ele diz sim. Aí Deus olha e diz assim, eu só vou fazer um pedido. Pois não, o senhor tem toda a autoridade. Está vendo aquela árvore ali? Sim. Não toca nela. Vocês são capazes de fazer isso? Ah, o senhor está brincando. Com tanta coisa que tem aqui no jardim, o senhor acha que eu vou perder tempo com uma árvore? Ainda mais agora que o senhor está falando. Deus volta para o lugar de origem. Por que eu estou falando da primeira igreja? Porque a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia e falava com o homem. Então só existe igreja quando Deus desce para falar com o homem. Se não, não é igreja. Pode ser qualquer lugar, menos igreja. Igreja onde a presença de Deus desce. Aleluia. O coração queima e há arrependimento. Só que o tempo passou. E o tempo é uma ferramenta importante que tem o poder para retardar a promessa. O tempo passa. O culto acontece todos os dias. Chegou um dia em que Deus chega para o culto. O pastor Adão não vem. Eva também não vem. Deus, como é muito pontual, ele começa então o culto. E ele começa o culto, canta os hinos da harpa, canta os louvores e o pastor não vem. Canta os louvores, o pastor não vem. Tira a oferta. E eles também não vêm. Até que Deus decide e diz, Adão, aonde tu estás? A Bíblia diz que Adão vai responder, diz, Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. Mas, quem me ouve diz, amém? O interessante foi que Deus perguntou aonde Adão estava. Não qual era o estado emocional que ele estava. Mas, Tiago, se Deus perguntou aonde Adão estava, por que que ele respondeu o estado emocional dele? Porque o ser humano tem prática em responder o que você não pergunta. Já reparou? Você pergunta algo, o ser humano, em um mecanismo de defesa. Traduzindo, mentira. Responde outra coisa. Por quê? Porque agora a palavra medo aparece só depois da queda. Por quê? Porque isso é uma consequência do pecado. Se você for analisar quais são os desdobramentos do pecado. Pastor Neto, Deus abençoe. Primeira coisa. Quando o pecado entra, ele causa um distanciamento entre Deus e o homem. Porque quando o mesmo pecou, o que ele fez? Se afastou. E aqui eu quero começar a dizer algumas verdades importantes aqui para alguém. Por que que você saiu da igreja? Ah, porque o pastor me dá oportunidade. Mentira. Por que que você saiu da igreja? Ah, porque não deixaram eu louvar. Ah, porque não me colocaram como líder. Mentira. Porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Para de querer culpar as pessoas e assuma a sua posição. Deus chama, Adão está escondido. Mas ele responde, eu tive medo. E Deus está lá fazendo assim para Adão, ó. Vem aqui para a gente conversar um pouquinho. E quando eles se apresentam com a mesma intenção, ansiedade e educação que Deus tem. Porque Deus é interessante. Primeiro ele te avisa. Por isso que Deus é justiça. E eu entendo agora o porquê que Deus fez o que ele fez com Adão. E a sua companheira. Quem me ouve diz amém. Quando Deus passeia com Adão e Eva e mostra todo o jardim. E depois mostra a árvore. Deus estava querendo dizer o seguinte. 90% do jardim é seu. 10% é meu. Não toca nos meus 10% que você perde os 90%. Para melhorar a glória. Não queira de Deus o que ele não te deu. Que você perde o que ele te deu. Não queira estar onde Deus não te colocou. Aleluia. Sansão. Deus deu a força. Ele preferiu o colo de Dalila. Perdeu a força. Deus deu o jardim. O que eles optaram? Pela árvore. Perderam o jardim. Deus pega na mão dos dois agora e diz. Por favor, se retirem da igreja. E a primeira igreja é fechada. Só que quando a igreja é fechada. Nasce uma promessa. E a promessa é acompanhada de expectativa. Quando você quiser entender o que é de Deus e o que não é. Você entende se é ansiedade ou expectativa. Porque a ansiedade ela te causa desdobramento. Como angústia, frustração, depressão, possessão. Eu estou acostumado a lidar com isso. Porque eu trabalho com saúde mental. Mas a promessa de Deus. Ela vem acompanhada de uma expectativa. Que expectativa era essa? Que um dia ia nascer um da semente da mulher. Aleluia. Que ia trazer a igreja de volta. Quando Adão é posto para fora do jardim. A Bíblia diz que Deus coloca dois porteiros lá. Dois querubins. Para que eles não entrassem mais. E agora eu imagino, digo eu e não a Bíblia. Que Adão todos os dias vai forçar a entrada para o jardim. E os querubins lá diziam assim. Não, aqui você não entra mais. Eu quero entrar. Não, aqui você não entra. Adão, para que você quer entrar? Você quer dar nome a animais? Irmão, para dar nome a um inseto hoje. Você tem que fazer uma faculdade chamada taxomania. Que é de oito anos. Com mais dois anos de residência. Mas na época Adão era tão sábio. Que ele dava nome aos animais que persistem. E vão perdurar até os dias de hoje. Aí os querubins olham e dizem assim. Já sei. Você quer entrar? Por quê? Você precisa dar nome aos animais. Aí ele diz. Não, eu preciso entrar. Porque eu preciso voltar a ouvir a voz de Deus. Não há registros bíblicos. De Deus falando com Adão depois da queda. Agora ele sente o peso da desobediência pairar sobre a tua mente. E a profecia começa a ser contada. O tempo passa. Juiz, sacerdote, profeta, lei, mandamento. Quatrocentos anos de silêncio. Aparece o último profeta. João Batista. Quando ele aparece. Ele está com dois dos seus discípulos. Ele olha e diz assim. Eis aí o Cordeiro de Deus. E os dois que ouviram dizer isso. Olharam um para o outro e disseram. É esse aí. Que a profecia falou. É. É esse aí que Jeremias falou. É. É esse aí que Daniel falou. É esse aí que Naum, Abacuco, Sofonias falou. É. É esse aí que Ezequiel falou. Que ia tirar o coração de pedra. Ia dar um coração de carne. É esse aí que o profeta Isaías falou. Que era um, mas ao mesmo tempo era cinco. Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Deus forte. Deus forte. É esse aí. Então eu vou largar o que eu estou fazendo e vou seguir a Ele. Aplico aqui na nossa vida nessa manhã. Respondendo a pergunta que eu fiz para o texto. O que faz dois homens seguir a Jesus? Renúncia. Não se segue Jesus sem renúncia. Renúncia. Só que entre uns e outros parece que esqueceram o verdadeiro significado da palavra renúncia. A palavra renúncia traz um exemplo do que é seguir a Jesus. Quer ver? Porque tem pessoas que chegam e dizem assim. Não, Deus me chamou para algo novo. Não, Deus tem algo novo. Eu nunca vi na Bíblia. Deus chamar você ou alguém para algo novo sem antes abandonar o velho. Não conheço nenhum texto. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz. Se alguém quiser vir após mim. Primeira coisa. Negue-se a si mesmo. Renúncia. Começar algo novo é fácil, irmãos. Eu quero ver abandonar o velho. Começar a falar a verdade é fácil, pastor Hewell. Eu quero ver parar de mentir. É fácil. Começar a adorar a Deus é fácil. Quero ver parar de falar mal dos outros. Quero ver parar de invejar os outros. Quero ver parar de murmurar. Praguejar. Porque a renúncia é abandonar literalmente o velho. Aí sim você entra no novo. Então eles vão entrar naquele aspecto de reino de Deus. Que é uma vida constante de renúncia. E o texto diz que eles começaram a seguir a Jesus. E Jesus percebeu que estava sendo seguido. Olhou e disse. O que buscais? Porque Jesus é o principal interessado em saber o que você veio fazer aqui. E nessa manhã a mesma pergunta vem através do Espírito de Deus. O que é que você veio buscar aqui? Porque Jesus trabalha com intenção e propósito. O que você veio buscar aqui? O que você veio fazer aqui? Eles dois vão olhar e vão dizer assim. Nós queremos saber onde o Senhor mora. Pergunta de ousadia. Ou você é acostumado a encontrar alguém na rua que você nunca viu e perguntar onde ele mora? Aí Jesus olha e diz assim, ó. Quer saber onde eu moro? Dá glória só se entender a palavra. Vinde e vede. Vírgula. E eles foram. Porque perguntar onde Jesus mora é uma coisa. Agora ir é outra coisa. Porque tem gente que só pergunta, né? Quando começa o Congresso dos Gideões? Aí a gente avisa. Aí em abril. Ah não, só queria saber. Porque perguntar é uma coisa. Executar é outra. Tem gente que tem coragem para perguntar, mas não tem ousadia para executar o mesmo. Levanta a mão e diz, Senhor, me dá milagre. Senhor, me dá o dom espiritual. Mas quando chega lá fora, se vê um cadeirante, ele olha e diz, deixa eu te ajudar. Porque perguntar é uma coisa, executar é outra. Foram e viram onde ele morava. Foram e viram onde ele morava. A Bíblia diz. Verso de número 39. E ele disse, vinde e vede. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele naquele dia. Foram, viram e ficaram. Porque quem conhece a Jesus, fica com ele. Quem conhece Jesus, não abandona ele. Quem conhece Jesus, cadê você que está entendendo a palavra? É por isso que eu não acredito nesse negócio, desviou. Não, é porque não conheceu. Porque se conhece, fica. Quem conhece Jesus, fica com ele. Mas está doendo, não tem problema. Ah, eu não tenho suporte, não tem problema. Fica com ele, independente do que aconteça. Envolva-se no amor de Cristo. Aleluia. E fique com ele. Aí Paulo vai dizer assim, ó. Quer aí o combustível? Romano capítulo 8. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho espoupou antes e entregou na cruz por todos nós, vírgula. Como está bem, não nos dará ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra o escolhido de Deus, porque é Deus quem o justifica? Quem antes morreu e ressurgiu e está sentado à direita de Deus? Quem nos separará do amor de Deus será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Mas como está escrito, por amor a ti somos entregues todos os dias. Somos conduzidos como ovelha perante o matador, vírgula. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedor por intermédio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Cadê você que vai até o arrebatamento? Deixa eu ver, deixa eu ver se você vai seguir a Jesus até o arrebatamento. Deixa eu ver, levante a tua mão e comece a adorar o nome do Senhor. Pagando aluguel, mas eu sirvo a Deus. Andando de ônibus, eu sirvo a Deus. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou seguir a Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Ficaram com Ele. E já era quase a hora dessa. Porque quem encontra Jesus, ele se desliga do reino natural, do Cronos, e entra no Cairos, no tempo da eternidade. Aonde, aonde, aleluia, a presença de Deus é real. Aonde a corrupção não toca. Ficaram com Ele. E esse daí, era, olha o que o texto diz, e esse, verso de número 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram dizer aquilo de João e havia seguido. Este, verso 41. Achou primeiro o seu irmão e diz, achamos o Messias. Congresso de missões. Fala-se de missões. Já foi aqui, o pastor Reuel me antecedeu, dizendo que o primeiro projeto, o primeiro foco, o primeiro alvo é as almas. Primeira coisa que André fez, foi ir para casa. Eu perguntei por quê? Porque é em casa que começa o teu ministério. Primeira coisa que ele fez, foi ir para casa. É por isso que eu não acredito, aquele negócio de pessoa dizer, ah, eu estou cheio de Deus. E pulo, e helicóptero, e não sei o quê. Mas quando chega em casa, está brigado com o pai. Está brigado com o irmão. Que Espírito Santo que é esse? Que cheio de Deus que é esse? A primeira coisa que ele fez, ele disse, se eu conheci Jesus, eu vou levar ele para a minha casa. Mas como que ele vai para casa? Sendo que ele briga, ele bate, ele xinga. Como que vai para casa? Olha o texto. Foi para casa. A primeira coisa que ele fez, porque é em casa. Você vem para os gideões, mas depois você vai voltar para a tua casa. Se você quer me conhecer, pergunte para a minha esposa. Está ali, porque é na minha casa que você me conhece. Não é pregando aqui, não. Contou para o irmão e disse assim, ó. Ei. Achamos o Messias. Aí ele diz assim, ó. Então me leva lá. Quando ele foi levar, segundo a sistemática bíblica, faz-nos entender o comportamento de Pedro. Eu vou contar para ele, eu vou falar tudo para ele. E daí, eu vou falar tudo, eu não vou deixar nem Jesus falar. Quando eu chegar lá, eu vou contar tanta coisa para ele. Todo o meu sonho, todo o meu projeto. E levou a Jesus. E quando Jesus olhou para ele e disse. Tu és Simão. Não entendeu? Tu és Simão. A palavra tu. Ninguém precisa ser PHD aqui em pedagogia. Para entender. Que está falando sobre o presente. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado profeticamente. Me ajude a terminar essa mensagem. Diga assim para ele. Deus conhece. Tudo. Reforça para ele. Tudo. Deus sabe o que aconteceu na tua vida essa semana. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe qual é o seu estado aqui. Jesus olhou para Pedro e disse. Tu és Simão. Eu conheço o teu presente. Tu és. É interessante que quando Jesus fala isso. Ele já desbanca. Aí ele diz. Te conheço. Tu és Simão. Sabe o que é interessante? É que um dia Jesus estava caminhando com os discípulos. E eu vou deixar de lição de casa para você. De repente Jesus olha para os discípulos e diz assim. Vai na cidade comprar pão porque eu vou no poço. Aí você pesquisa depois. Por que Jesus não deixou os discípulos irem com ele no poço. Jesus vai sozinho para o poço. Chegou lá. Tinha uma mulher. A mulher estava ali. Jesus chegou e disse assim. Tem como me arrumar um pouco de água? A mulher olha e diz assim. Mas como pode o senhor falar comigo? Eu sendo samaritano. O senhor judeu. Eu mulher. O senhor homem. Aí Jesus olha e diz assim. Ah mulher. Se tu soubesse quem fala contigo. Quem bebe dessa água tornará a ter sede. Igual você. Vai ficar vindo aqui direto. Mas quem bebe da água que eu tenho. Aí vai mudar de vida. A mulher olha e diz assim. Mas porventura o senhor é maior do que o nosso pai Jacó. A vírgula que fez o poço. Aí diz. Ah mulher. Se você beber da água que eu tenho. Essa água tem o poder para te tirar daqui e te levar para lá. Te tirar daqui e te levar para lá. A mulher olha em um ato de compaixão e abre a vida dela e diz. O meu estado é esse. Venho aqui não porque eu quero. Eu já quis. Mas hoje não venho mais porque eu quero. Porque agora a sociedade me exclui. As pessoas me detonam. Mas se o senhor tem dessa água então me dá. Aí Jesus disse assim. Então tá bom. Vou te dar. Vamos orar. Aí ele disse. Peraí. Vai chamar teu marido. Ela disse. Não tenho marido. É a primeira vez em ordem cronológica que Jesus interrompe uma frase de uma mulher. Na Bíblia. Aí ele olha e diz assim. Disseste bem. Porque você já teve cinco. O que você tem agora não é teu. Ela olha para ele e diz assim. Eu vejo que tu és profeta. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sou da época antiga. Sabe irmão? Da época antiga. Eu lembro que tinha uma irmã. Tem uma irmã. Ela canta um hino. Ela diz assim. Eu preciso dar um jeito em minha vida. E está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer. Daqui para frente. Eu preciso te sentir a qualquer preço. Meu senhor. Tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte. Mas contigo é na fraqueza que sou forte. Jesus fala com aquela mulher. A mulher que merece aqui a nossa atenção. Ela olha assim. Mas espera aí. Vamos orar. Só que eu quero saber uma coisa. Me explica aqui. Aonde eu nasci. O lugar certo de adorar é lá. Mas os judeus falam que é em Jerusalém. Mas o senhor o que diz? Jesus olha para ela e diz assim. Porque Deus é espírito. O nosso Brasil, irmão, tem uma cultura. Eu não sei se eu posso chamar de cultura. Mas é uma prática muito errada. Se ele trabalha. Se ele entra às sete da manhã no serviço. Que hora que ele levanta? É para ele levantar pelo menos umas quinze para seis. Ele levanta às seis e vinte e cinco. E programa o soneca em três períodos. Seis e vinte e sete. Seis e trinta e cinco. Seis e quarenta e dois. Aí levanta todo atrasado. Todo errado. Não passou o uniforme. Aí chega atrasado. O patrão dá uma bronca nele. Ele fica todo o dia inteiro desviado. Entra na rodinha dos escarnecedores. Aí ele começa a ver vídeo pornográfico. Ele diz. Não, não é minha culpa. Mas está lá no grupo. Não sai, né? Eu não sei por quê. Aí, depois, chega em casa. Toma banho. Briga com a mulher. Com o filho. Com o cachorro. Com o gato. Põe uma roupa. Uma gravata. O paletó. Aí vem para o culto. Chega aqui e fica assim, ó. Eu acho que o congresso esse ano não está virando. Não está virando você. Sabe por quê? Andou o dia inteiro na carne. Quer chegar aqui. Quer sentir Deus no Espírito. Deus só se sente no Espírito. Não é na carne. Deixa eu ver se você está no Espírito. Só quem está no Espírito vai dar glória. Aleluia. Porque quem está na carne não tem como glorificar. Quem está na carne não tem como adorar. Porque Deus é Espírito. Se quiser sentir Deus nessa manhã, entra em Espírito. Aleluia. Quem está no Espírito? Quem está no Espírito? Deixa eu ver. Deixa eu ver se você está no Espírito. Deixa eu ver se você está no Espírito. Só quem está no Espírito. Abra a boca e comece a orar em línguas estranhas agora. Seja batizado no Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Para seguir a Jesus tem que andar no Espírito. Para seguir a Jesus tem que andar no Espírito. Se vem para os gideões, então vem no Espírito. Se vem para os gideões, então entra no Espírito. Só você que está no Espírito. Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você que está no Espírito? Renuncia nessa manhã e diga. Senhor, eu quero renunciar com a carne. E quero andar no Espírito. Quero caminhar no Espírito. Quero sonhar no Espírito. Quero ter projeto no Espírito. Quero andar no Espírito. deixa eu profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Levante a tua mão. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Deixa o Espírito de Deus te guiar. E tu verás a diferença na tua casa. Na tua vida. No teu sonho. No teu projeto. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Por tudo que tens feito, Senhor. Continua nos abençoando. Abençoa no Congresso. Em nome de Jesus. Porque o teu Espírito Santo não é limitado. Derrama Ele sobre a nossa vida. Em todo esse Congresso. A ponto de nós irmos pra casa. Cheios do Espírito Santo de Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu apóstolo Isenrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder. O que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas. Quarenta mil pessoas em pé. Você pode imaginar tremendo tudo. A glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve a ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo, muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então, venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências. Venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim um ministro do Evangelho. Para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então, venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.